Manas Manas, essa é a história De uma genjoada E ela come demais A comida chegou, a cinta soltou Tem academia e hoje eu não vou Comida chegou, a cinta soltou Tem academia e hoje eu não vou Sou assim, meu amor, eu como o que for Avisa pro meu personal que eu não tô Adoro, hoje tem feijoada Eu vou botar o meu tudinho Pra dar close na cidade Cidade se raja Tô em fase de crescimento Então eu como de verdade Entalha, jubate Sensação Retoco meu batom Mil shake na mão Mais gostosa do que eu Não tem meu bem Não tem Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe O povo fala demais Bolo de fubá Que roupa pra mim é capaz de sopar Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe O povo fala demais Que eu como demais Tipo de Guaraná Que a minha cintura É de frigobar É de frigobar É de frigobar Que a minha cintura É de frigobar Sim! Vão ter que me aceitar Amor, eu posso ser gorda Mas se quiser ando de lycra To lycra To lycra To lycra To lycra Ah, não vem com comida Likes Quero rabada com batata Batata, batata Amorão Se me der, pego na mão I'll be on Se me der, te dou um tapão I'll be on Pego e fujo, não divido com ninguém Ninguém O quê? Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe As monas falam demais Que como demais Bolo de fubá Que roupa pra mim é capa de sofá E que se dane o shopping Sou gorda e eu quero mais Uso capa de sofá Mas me amo demais Sou linda demais Por onde eu passo Os box vão atrás Odeio Comida light Quero rabada com batata Me amo demais Sou linda demais Por onde eu passo Os box vão atrás Por onde eu passo Os box vão atrás Tô toda cagada Os box vão atrás Os box vão atrás Onde eu passo Onde eu passo Onde eu passo Ouça